A Microsoft teve uma conferência agitada no E3 2018, que aconteceu neste domingo, 10. Pius Panser, seu Dashbox, disse que mostraria 50 jogos, dentre 18 exclusivos e 15 lançamentos. Desces, Halo Infinite, Forza Horizon 4, Gears 5 e Cyberpunk 2077 foram alguns dos destaques do evento. O testudo selecionou os principais anúncios que abriram o segundo dia de feira. Forza Horizon 4 ganhou cenas de Gameplay e uma data de lançamento, dia 2 de outubro. Além disso, o jogo terá adição dos automóveis da McLaren, inclusive do piloto brasileiro Ayrton Senna, e outros veículos inéditos, como motos e submarinos. O game se passa em um mundo aberto e compartilhado. Nele, haverá um sistema de estações que influenciará diretamente a forma de jogar. Microsoft revelou vários detalhes da Forza Horizon 4, foto, reprodução, YouTube. A apresentação começou com o anúncio da sequência Halo com Halo Infinite, que ganhou um vídeo curto exibindo o Masterchef, que voltará para salvar a humanidade. Apesar disso, a empresa não revelou muitas informações sobre o lançamento. Pouco depois, foi divulgado o trailer de Sekiro, Shadows de E-Twist, prometido para 2019. O título foi feito pela FromSoftware, mesmo a desenvolvedora de Dark Souls, e, aparentemente, seguirá o alto nível de dificuldade da empresa. Enquanto isso, o Battle Royale Playerunknown's Battlegrounds recebeu um próprio trailer. Nele, foram anunciados uma façanha ou que para o fim do ano, uma modalidade chamada War Moodle, que foi identificado como novas formas de jogar, sem maiores detalhes. Microsoft apresenta várias novidades para PUBG N3 2018, foto, reprodução, YouTube. O aguardado Fallout 76 também teve mais detalhes revelados. O novo título da Bethesda será ambientado em West Virginia. Os desenvolvedores também aproveitaram o trailer para anunciar que Fallout 4 chega hoje, 10, para o Xbox Game Pass. Enquanto isso, o exclusivo CrackDom 3 foi adiado para 2019. Microsoft revela detalhes de Fallout 76 na E3 2018, foto, reprodução, YouTube. Pela primeira vez nos box, Kingdom Hearts 3 recebeu a adição do universo de Frozen, com Elsa, Anna e Olaf. Detona Ralph, Enrolados, Monstros S.A., Toy Story também vão estar no universo do jogo. O game tem data de lançamento marcada para 29 de janeiro de 2019. Elsa estará em Kingdom Hearts 3, foto, reprodução, YouTube, Jump Force, um game que mistura vários universos de desenhos japoneses, como Naruto, Pony Pierce, Dragon Ball The Art Note e também foi outro destaque da conferência. Apesar disso, a Microsoft não revelou muito detalhes sobre o título, como heróis jogáveis e data de lançamento. The English 2 é um FPS onde suas escolhas empatam o mundo e o jogo em si. Prometendo melhorias em combate, o produtor de The English chamou o título de uma sequência corajosa, com cada jogatina sendo única. Em um mundo pós-apocalíptico, você controla um sobrevivente que deve negociar constantemente com personagens, levando em consideração que suas ações impactam os outros. Fechando o evento, foi divulgado o maior trailer de Cyberpunk 2077, que mostrou um pouco da ambientação do jogo, que se passa em um futuro caótico. Conferência revelou o maior trailer de Cyberpunk 2077 até agora, foto, reprodução, YouTube, além dos destaques citados, a Microsoft exibiu detalhes de diversos lançamentos. Foram anunciadas as continuações de Devil May Cry 5, T-Division 2, que será lançado dia 15 de março de 2019, Just Cause 4, chega em 4 de dezembro de 2018, e Gears 5. Uma expansão de copia chamada T-Delicious Last Course também marcou presença na conferência. O DLC trará personagens jogadas, uma nova ilha e diversos chefões para enfrentar. Gears Ovar foi uma das grandes estrelas da Microsoft Net3 2018, foto, reprodução, YouTube.